Nesta quarta-feira, a ministra Cristiane Brito, acompanhada de uma comitiva do governo federal, esteve na capital amazonense e participou da cerimônia de adesão ao Pacto Nacional de Prevenção e Enfrentamento da Violência Letal contra crianças, adolescentes e jovens. O secretário Maurício Cunha falou sobre o importante passo do Estado em ser o primeiro a aderir. O Estado da Amazônia sai na frente com a assinatura desse pacto pela redução da violência letal. O governo federal oferece um diagnóstico da situação da violência letal no Estado e o governo do Estado tem que implementar um plano estadual de enfrentamento. A partir do momento que os indicadores começarem a cair no Estado, os Estados vão sendo premiados. Esperamos voltar aqui muito em breve para premiar o Estado da Amazônia, que é comprovada a redução por indicadores da violência letal contra crianças e adolescentes. Durante a visita à capital, a comitiva do governo federal também acompanhou a inauguração da sala de recursos para crianças com deficiência da Escola Estadual Senador Flávio da Costa Brito, no bairro Rio Xingu. O Brasil é um país da inclusão, é um país que respeita as crianças que precisam de um olhar especial, de uma atenção especial, não um olhar de caridade, mas com um olhar de respeito e com o comprometimento de explorar o potencial de cada uma dessas crianças. E para fechar a agenda intensa, a ministra esteve no curso de enfrentamento à violência contra as mulheres, conceitos, princípios e diretrizes, e destacou a necessidade de conhecer as novas modalidades de agressão tipificadas em lei para orientar as mulheres que estão dentro deste ciclo de violência.